O evento, realizado pela Unimed Pato Branco, contou com a participação de profissionais de diversas áreas da saúde. O objetivo foi promover a troca de conhecimento entre as especialidades médicas, reforçar a importância de hábitos saudáveis, além da realização de consultas e exames de rotina para o diagnóstico precoce do câncer em homens e mulheres. A gente está contando com várias instituições, a gente está muito agradecido também com fortalecer esses laços com as instituições de saúde e os profissionais que atendem esse paciente oncológico. Então, a gente ensineu o convite para todos os profissionais da área da saúde e para as instituições que a gente sabe que se ocupam por essa causa também e prezam pelo cuidado e o aperfeiçoamento, principalmente, essa é a nossa principal intenção no cuidado com esse perfil de paciente. Entre os palestrantes, o médico-oncologista clínico Marcos Antônio Reiman Jr., que falou sobre o câncer de próstata. O câncer de próstata é comum em um homem mais idoso, né? Então, a gente sabe que a gente começa a rastrear com 50 anos ali com o PSA, que é o exame de sangue, tá? Muitas vezes o homem tem medo porque tem o exame de toque retal, que tem medo de fazer, tem um tabu. Mas, na verdade, a gente sabe que hoje em dia a gente usa muito o PSA como rastreio, né? E a gente vai utilizar isso a partir de 50 anos. Alguns pacientes têm um maior risco, a gente começa um pouco antes, 45 anos ali, mas a gente faz um teste de sangue e acompanhamento orologista anual. A médica especialista em oncologia clínica, Liara Tusset, falou sobre o câncer de mama, a importância da realização de exames preventivos e consultas de rotina. A recomendação é para mulheres a partir de 40 anos, então, realizar a mamografia, né? Pode ser somado junto com o ultrassom e que seja feito de forma anual, né? Entre os participantes do evento, a nutricionista e paciente oncológica Ana Cláudia Ferreira. Estou aqui como profissional da saúde, mas também sou paciente oncológica e o evento ele está sendo incrível porque ele é multidisciplinar. Então, a gente teve agora a fala com os médicos, mas na programação consta nutricionista, psicólogo, radioterapeuta e é muito importante ver profissionais e estudantes da área se informando sobre a oncologia. Aqui em Pato Branco, a oncologia é muito forte, atende a toda a região, então, a cada evento a gente percebe que os profissionais estão interessados em se capacitar e isso acaba refletindo no tratamento do paciente. Ana Cláudia segue em tratamento contra o câncer de mama. diagnóstico que recebeu aos 31 anos de idade. Eu fui diagnosticada com câncer de mama aos 31 anos, aproximadamente 10 anos antes da minha mãe que também teve câncer e faleceu muito jovem. E foi justamente a pergunta que eu fiz para os médicos, o porquê está sendo diagnosticado tão cedo, né? E muito disso se deve à mudança dos hábitos de vida, a nossa população tem se alimentado mal, tem sido muito sedentária, muito estresse, hábitos de tabagismo, etilismo, mas principalmente uma coisa também que me chamou a atenção é que os diagnósticos eles melhoraram. Então, talvez seja que a população piorou a qualidade de vida, mas também que os diagnósticos eles estão conseguindo detectar o câncer muito cedo. Para mim foi um susto enorme aos 31 anos ser diagnosticada, mas descobrindo cedo, fazendo o tratamento recomendado pelos médicos, já vão fazer quase 5 anos do diagnóstico e eu estou aqui contando história. Então, acho que se eu puder uma dica para todo mundo que está nos assistindo é que busquem observar seu corpo, pratiquem o autocuidado, porque qualquer sinal e sintoma se descoberto mais cedo, as chances de cura são enormes.